Rui Rio esteve esta quarta-feira no distrito de Braga num roteiro dedicado ao património. O presidente do PSD começou por visitar o Centro Histórico de Guimarães e o Bom Jesus de Braga, depois deslocou-se a Famalicão para onde estava anunciada uma visita à feira semanal que não chegou a acontecer. A passagem por Famalicão ficou apenas marcada por um almoço informal num restaurante da cidade. Rui Rio prometeu uma proteção especial para o património caso o PSD venha a ser governo. A valorização do património cultural edificado, que foi em grande medida aquilo que eu estive a ver hoje, não só, mas também, também componente dos museus, terá naturalmente uma proteção muito especial. E é exatamente por essa razão que eu hoje fiz o roteiro que fiz e não fiz um outro. Ou seja, procurar a valorização do património cultural português. Nós somos um país com uma longa história, nem todos os países têm uma história tão rica e tão longa. Temos, por isso, ligado a essa nossa história, temos depois o edificado, que nós temos vindo a preservar, é verdade, com erros, mas temos vindo a preservar. Aquilo que qualquer governo deve fazer é procurar sempre melhorar e, digamos assim, polir cada vez mais as joias que nós próprios temos. Nesta ação de pré-campanha, Rui Rio foi acompanhado por candidatos a deputados pelo Distrito nas próximas eleições legislativas. Entre eles estava o candidato fama-license Jorge Paulo Oliveira, quinto na lista e que espera ser reeleito para o Parlamento. Apesar de representar todo o Distrito, representar todos os portugueses e representar todo o território nacional, eu procurei dar um especial enfoque àquilo que é o meu Conselho, aos fama-licenses, às suas organizações, às suas instituições, coletividades, àquilo que é os agentes da sociedade civil fama-license, dos mais desfavorecidos, dos empresários, dos empreendedores. Ou seja, eu procurei levar para o Parlamento, que é o Centro de Debate Político em Portugal, aquilo que são as aspirações, as necessidades, os anseios e as expectativas destas populações e deste território. E eu julgo, sinceramente, não sendo a melhor pessoa para me avaliar a mim próprio, mas fiz um trabalho nesse sentido. E por isso também parte para esta campanha eleitoral, que é de proximidade, que sempre foi de proximidade e que não podia ser de outra forma, com uma expectativa positiva de que esse trabalho seja avaliado positivamente e que se possa traduzir, naturalmente, no dia 6 de outubro, numa vitória do PSD, também no Conselho Nacional Famalicão. Nesta breve passagem por Famalicão, Rui Rio foi ainda acompanhado pelo Presidente da Conselhia de Famalicão do PSD, Paulo Cunha.